Música Muito bem, nós estamos aqui nesse momento na Santa Casa de São Roque, o Jornal da Economia recebeu algumas denúncias de que equipamento de raio-x não estaria funcionando. Ao nosso lado, o Júlio Mariano, ele que é o administrador hospitalar, que nos fala um pouco mais dessa situação. Como é que está o equipamento de raio-x do hospital? Bom dia a todos, bom dia, Carlos Melo. Obrigado pela oportunidade de estar explicando essa situação. O que ocorreu, na verdade, é que na última quarta-feira, nós tivemos uma ampula da nossa máquina de raio-x danificada, a vida útil dela se esgotou, como é de normal no equipamento, e existe um prazo para que essa máquina possa ser reparada. Imediatamente, nós acionamos o pessoal de manutenção e, na terça-feira, essa máquina oficial voltou a funcionar. Nesse interino, entre a quarta e a segunda-feira, nós temos uma parceria com o Hospital de Mairim, no qual, no passado, nós já demos retaguarda para eles com relação a atendimento, no caso de quebra do equipamento deles, e eles passaram a fazer os atendimentos oriundos de nosso município com relação aos procedimentos de urgência e emergência, que são aqueles casos em que a gente necessita que o raio-x seja executado imediatamente. Para aqueles atendimentos em que não havia emergência, nós pedimos uma pequena espera, e também disponibilizamos um raio-x portato de nossa propriedade, para que fossem feitos os exames possíveis, porque com essa máquina não é possível se fazer, por exemplo, um raio-x de tórax. Então, Carlos, praticamente o atendimento não chegou a ser totalmente interrompido. Para os casos necessários, realmente necessários, nós tínhamos a retaguarda do município de Mairim, e para os casos que fosse possível ser executado, nós executamos com essas máquinas de raio-x portátil. Então, agora já está funcionando normalmente? É, na terça-feira a máquina voltou a funcionar normalmente, e hoje nós estamos providenciando para que uma segunda máquina que a gente tem, que era uma máquina de retaguarda, que por coincidência também estava em manutenção, esteja pronta logo para que, num próximo futuro em que venha ocorrer uma necessidade de voltar a funcionar mais rapidamente, a gente esteja apto a disponibilizar esse serviço. Júlio, como é que está a situação dos demais equipamentos da Santa Casa? Eles estão em boas condições? Eles estão funcionando bem? Olha, Carlos, nós temos uma empresa contratada de tecnologia que permanentemente faz manutenção preventiva e manutenção corretiva nesses equipamentos. De certo que os equipamentos da Santa Casa já são equipamentos antigos, nós temos hoje no mercado equipamentos de melhor qualidade, de tecnologia mais avançada. precisaríamos realmente correr atrás de recursos para que a gente pudesse realmente investir em novos equipamentos e até acompanhar a tendência do mercado. Em relação a medicamentos, a Santa Casa está oferecendo o medicamento necessário aos pacientes? Sim, sem dúvida. Uma das coisas mais importantes no hospital é a farmácia. E nós temos uma farmácia amplamente cuidada, com profissionais capacitados, inclusive totalmente informatizado, na questão de não deixar faltar equipamentos. Uma vez ou outra pode ocorrer de um fornecedor atrasar uma entrega e realmente ficar algumas horas ou até um dia sem o material. Mas, normalmente, os atendimentos feitos pela farmácia são satisfatórios. Júlio, quais são os investimentos previstos para este ano na Santa Casa de São Roque? Olha, Carlos, eu estou muito otimista nessa parte, haja visto que nós temos provindo a chegada de muitas emendas parlamentares. Para você fazer uma ideia, nós acabamos de reformar dois quartos, estamos prestes a reformar mais seis quartos, pretendemos abrir ala de isolamento, coisas que nós não tínhamos, e até um setor para atender a psiquiatria. Com relação ainda a emendas parlamentares, temos duas emendas federais recentemente aprovadas e na reta final de detalhes, onde nós devemos comprar vários equipamentos, mas todos relacionados à UTI, aliás, desculpe, relacionados à maternidade. Temos também empresas pensando em trazer uma UTI para o município, oferecendo esse tipo de serviço. Estamos querendo disponibilizar na Santa Casa todo tipo de imagem, como tomografia, coisas que nós não temos, mamografia, que ainda também não temos, doxometria. Então, a Santa Casa já está entrando num patamar em que entende que esses serviços são essenciais e devem estar disponíveis para a população. Júlio, você hoje está aqui pela prefeitura, já foi vereador. O que é mais fácil, ser vereador ou atuar na administração do hospital? Olha, Carlos, tem aquele famoso ditado, eu era feliz e não sabia, né? Eu vim aqui, aceitei esse desafio feito pelo prefeito Daniel. Estou contente pelo tamanho do desafio e eu sei da importância de tentar levantar, não digo levantar, mas para dar continuidade nos trabalhos da Santa Casa e para melhorar cada vez mais. Tenho tido um apoio fundamental da prefeitura, o prefeito tem se colocado à disposição, acabamos de contratar assistentes sociais para melhorar a qualidade do atendimento. Eu tenho, para o futuro, uma estimativa de uma melhora muito grande, uma modificação total. Estamos trocando os atendimentos médicos do pronto-socorro por equipes que prometem uma qualidade de serviço melhor e principalmente por médicos de nosso município. A gente sabe muito bem que saúde é um saco sem fundo e que também a saúde no Brasil é um problema muito sério. Júlio, você acredita que em São Roque nós teremos bons investimentos na Santa Casa, ou seja, as pessoas serão atendidas de forma digna aqui no hospital? Sem dúvida, Carlos. Por conta dos aumentos dos planos de saúde, muitas pessoas que tinham plano de saúde hoje já não têm mais. Então, a impactação que está havendo pelo atendimento do SUS está sendo muito grande. Há uma grande falha nesse projeto do Sistema Único de Saúde, feita pelo governo federal, no sentido em que os procedimentos executados pelo SUS ainda não recebem a remuneração adequada. Recentemente, vários meios de comunicação divulgaram que a cada R$ 100 gasto pelos procedimentos no Sistema SUS, a gente só consegue ter de retorno R$ 65. Então, você vê que fica aí impactado um valor muito grande. E a grande luta e o grande desafio é exatamente esse. Como fazer para prestar um atendimento digno se quem tem que repassar o dinheiro não repassa o valor suficiente? E é aí que entra o governo municipal, é aí que entram as doações, é aí que entram as campanhas como essa que a gente está lançando agora da nota fiscal paulista, que é exatamente para a gente poder continuar e ter recursos para investir mais na saúde. Só para dar uma dica e finalizar nossa entrevista, como é que funciona a campanha da nota fiscal paulista? As entidades cadastradas e que são ligadas à assistência social e à saúde podem requerer o benefício da doação da nota fiscal paulista. Então, por exemplo, aquele cidadão que chega no comércio, faz a compra e não quer colocar o CPF na nota ou que quer, mas que gostaria de fazer, mas está interessado em fazer uma doação, pode segurar aquele cupomzinho fiscal emitido pelas registradoras e colocar numa urna que a gente estará agora, no final de semana, disponibilizando no comércio. Nós já entramos em contato com vários comércios, a aceitação está sendo muito boa, a população em si tem um grande respeito e quer ajudar a Santa Casa. E daí esses cupons, Carlos, colocados nas urnas, virão até nós e nós registraremos os valores no nosso site da nota fiscal paulista. E em contrapartida, no final de um período, uma parcela desse dinheiro será transferido para a Santa Casa. Júlio, obrigado pela entrevista aqui pelo Jornal da Economia e boa sorte na condução da Santa Casa de São Roque. Carlos, eu que agradeço a vocês, ao Jornal da Economia, um meio de comunicação importantíssimo para a nossa cidade, tendo em vista a imparciabilidade das notícias publicadas em seu jornal. Agradeço a oportunidade de estar explicando à população o que realmente está ocorrendo e convidar todos vocês para que realmente colaborem com essa campanha nossa, que é da nota fiscal paulista, que será fundamental para a gente melhorar a qualidade do atendimento do nosso município. Obrigado.